E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui vamos apresentar para vocês o monitor mais barato do Brasil aqui na ChipArt, o monitor gamer, 32 polegadas, curvo, 2.5K, 144 Hz, 2K, Quad HD por R$ 1.833,00 galera e no cartão 2100, é barato pra caramba, aproveita aí, vai lá, o link vai estar aqui embaixo não sei quantas unidades tem, eu acabei de entrar no site e vi, tem FreeSync, é 2K, 144 Hz, 1MS como todo gamer merece, vamos lá galera, deixa o seu like aqui se você ouviu primeiro no canal do Infortel Gamer Daniel, falou galerinha, vamos ficar aí com o valorzinho certo aqui ó, a descrição aqui do produto para os viciados em desempenho com um ano de garantia galera, monitor, tela VA, 32 polegadas só na ChipArt, falou!